Isso é o que você verá neste vídeo gravado num cemitério. Alô? Ma'am? Um youtuber americano foi até um cemitério na Flórida para tentar registrar algo sobrenatural no local. Faziam poucos minutos de gravação quando ele se deparou com isso. Atentos. Cara, é impressionante esse vídeo. É de arrepiar. Vai vendo. Nas imagens dá pra ver uma senhora totalmente da escuridão sentada dentro de um turbo. Quando ele se dirigiu ao local, o jovem não encontrou nada ali. A partir dali, ele continuou andando e gravando dentro do cemitério quando encontrou o que seria a mesma senhora. Espera. Oh meu Deus. Ela está lá. Ela está lá. Ela está lá. Ela está lá. Ma'am? Do you need help? Do you need help? Yeah. I'm not doing anything. I hear rustling. I hear rustling. Get up. What the hell was that? When the young man leaves the place, one of his cameras focused on the mausoleum captures something that will gel your blood. Okay. Alright. Alright. So. Alright. So. 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 So.